Salve galera, beleza? Hoje trago pra vocês mais um vídeo pessoal. Seguinte galera, hoje tem uma participação do Victor BR, galera. E aí pessoal, aqui quem fala é o Victor BR, trazendo aqui para o canal esse vídeo aqui com o Victor CraftBank. Seguinte galera, hoje vamos estar jogando o dia das bruxas, o dia das bruxas aqui, acho que é o sexto episódio aí, e apareceu que é a nova missão de dia das bruxas, e pode fazer ele então né galera, não tem nenhuma aula hoje, mas vamos lá. Ei, o que está acontecendo? Não muito, eu estava apenas lendo aqui, esperava que eu fosse mais como você, mas eu estou curto. Sim, realmente? Sim, curto por brains. Você sabe o que é tortura de estar pensando todo o tempo? Não, é claro que você não. Sim, você é curto, você é ótimo, o que mais está acontecendo? Não muito, deixa eu ver, é Halloween, todos os prefeitos estão em uma festa e os professores estão... ...entertaining, eu usei essa palavra loosely, os filhos. Não, eu diria que as oportunidades para divertirão são praticamente nil. O que você tem em mente? Vamos lá, você vai ver. Bom galera, é o seguinte, normal né, o que o Gary faz, né, que no caso é aprontar, né. Vixe, corre, 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 corre. Ele quer me matar, né. Mas é normal galera, quando eu certizo, ele vai estar aprontando alguma coisa no dia das bruxas, né. Mas vamos lá, não. Você pode me ajudar, senhor? Nossa, é que... Que viagem, velho. Tá, a gente tem que... ...procurar algumas travessuras para fazer, né. Tá, a gente tem que ir no xizinho azul. Aqui tem um. Ei, Jimmy, você pode me ajudar? Ok. Jogar os em três estudantes. Eita, tio, tomou ovo. Nossa. Acabou, acabou. GG. O cara jogou bomba de fedor em mim. Tudo bem, Johnny Mcnolly, amigos. Bate-me. Oh, dá para atacar ainda. Eita, tio, olha lá onde eu joguei o ovo. Jogue o ovo. Jogue o ovo no... Um estudante. Estudante 1. Joga nesse daí que tá no desenhar rápido. Não, aí tem que ser no estudante 1, não. No... Primeiro estudante. Ah, mas não tem nenhum aqui, velho. Esse é o ovo aqui. Tem que ir. 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 Eita, tio. Nossa, você tá alumbrado, irmão. Eu não gosto muito. Eita, tio. Eita, tio. Nossa, você tá alumbrado, irmão. Não gosto muito. Não, não. Não é um homem. Não é um homem. Não é um homem da vida para me regenerar. Vamos lá. Não. O cara não morre, não. O que é isso? Professora de História. Parece muito... Fala assim, mano. Quem não sabe aí, galera, a gente não é professora de História na escola. Ela chamaram de... Depois eu vou lançar uma foto dela para vocês verem. O que nós estamos falando é verdade, velho. Não é ruim. Ela parece muito... Eu estou batendo neles. Olha o pet ali atrás de mim. Ai, meu brother. Um parceiro aqui, olha. Eu sou bom aí, velho. Olha a menina que eu beijei no último episódio, galera. Nossa, eu ia dar um rodão nela, tá ligado. Mano, olha o Tantinzinho que não tem de velho. Dormindo, então ganhando uma poção lá, um bagulho. Nossa. Muito doido lá. Eita, tio. Cara de abóbora. Acerta com uma... Ah, acertou o muro em mim. Uma bomba. Nossa, eu tenho... Tem meu estilingue. Eu tenho meu sketch pra me fugir. Não, meu. Eu tenho que... É fazer mais missões. É o seguinte, galera. Se você não é inscrito no canal... Já faz... Já faz o quê? Se inscreve... Cara, eu vou bater neles. Nossa, eu já morri, meu filho. Só duas, só duas, só duas. Já errei, já errei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso pode curtir você muito mais do que curtir você. Por quê? Só porque eu acertei a nerd? Hehehehehe. Hehehehe. Hehehehe. Amigos? Amigos são porquê? Senhor! Por favor, me ajuda! Eu realmente agradeço você por fazer isso, senhor. Não, espero que não. Ah, eu tenho que colocar uma porta disso, me chute e um estudante. Não é difícil dizer se os jovens gostam de você. Só se torne a mão. É tão difícil conseguir comida boa nessa cidade. Eu me esqueço de comer com a minha mãe. Não é? 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 O que é que era, cara? Descontrolei uma merda. Tá. Por que que não quer dar, velho? Espera. Ai, é nesse cara aqui mesmo. Mas cadê o bagulho disso? O que é? Como você está? Não colocou ninguém. Não, ninguém me ouviu hoje. Se você gostou de ser meu bumbum, você tem que ir para nós. Você quer alguma coisa? Calma, Dune, é legal. É eu. Você é louco e louco. Vamos, eu nunca conheci. Ou igual, você é louco. Não dá não, tá ligado? Não dá não, tá ligado? Nossa, ele deu um gritinho aqui de gay, tá ligado? Mano, eu tenho um pouco de Karate. Olha lá, não dá, velho. Não desisto de essa missão. Eu não tinha uma ideia, tá ligado? Eita, olha um menininho. Isso é bem legal. Eu vou ser uma virgem até eu morrer. Eu tenho uma ajuda. Não os caras. Car... Car... Olha a vidaДа... Não só minha, né? É louco. Olha que друзья de essa morrer deinhos, eu já tenho louco, tô rushando. O que é esse nerd aqui? Não é verdade! Estou clicando no chip e não vai. Então, de qualquer forma. Se você escolheu sua cabeça e comeu o snot? Ah, agora deu, moleque! Que viagem! Que viagem! Meu Deus! Olhe! Eles precisam de sua ajuda! Eu só apertei o negócio para bater. Legal, obrigado! Vou ter que tacar uns ovos. Então, agora eu tenho que regenerar do Perth. É, do Gary e do Perth. Ele morreu. Ah, cara, isso sube! Vamos lá! Pronto! Travessura completa! Agora a gente tem que achar mais! Ah! Lá do outro lado da escola eu tenho! Até eu completar essas... Ai ai! Lembrando, galera, que agora vai ter vídeo de um dia sim, um dia não, tá ligado? Mas é isso aí! Vamos lá! Eu vou fazer! Ó! Saco de bolas! Como é que é? Ó! Não, peraí! Calma! Eu não preciso isso para fazer! Deu algum estudante com uma bolinha... Com bolinha de gude! Ah! Aqui ó! Taca! Taca já errou ela! Nossa! Você viu? Olha lá! O cara caindo! Deixa eu passar aqui! Olha ali! Violência! Ixi! Tem nega atrás de nós! Tá! Porra! Ali tem mais! Ah! Porra! 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 Eu provavelmente não tenho chance! Mas eu realmente gosto de você! Ai! Zé! Meu Deus! Vai morrer! Ah! Deixa eu ver o que esse cara vai ver! Bombas de fedor! Joga uma bomba de fedor em três estudantes! Nada de conseguir! Fechou! Ai! Tem um morrinho! Joga com todos! Zé! Ei! É nessa menininha! Uma! Uma! Nossa! Eu combino muito! Um gancho! Um gancho! Um gancho! Um gancho! Um gancho! Um gancho! Não! Não pode! É só esse gancho! Eu só tenho duas para o motivo dela! Um gancho! Um gancho! Um gancho! Um gancho! Eu coloquei o x! Mamãe mandou escolher esse daqui! Mamãe mandou! Meio estranho! Tá! E ele está vindo aqui! Aqui ó! Não dá nada grande! É bem simples! Tá irmão! Faça três estudantes, se coçarem! Mas com o que fazer? Aqui, ó. Doe, só falta um, ó. Aqui, ó. Vou jogar nesse valentão aqui, ó. Ó, a grande travessura, moleque. Pronto, GG, velho. Agora tem a grande travessura. Já é oito horas, moleque. Tá, a grande peça, tá? Isso aqui vai ser pra próxima missão. Ó, até que ficou doida essa roupa, velho. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. E é nóis, galera. Então vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo. Hold up. Yeah. 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 Yeah.